Música Ele se vende aqui Ele se vende, ele se vende Ele deve hoje Música Não aguenta não. Vou ficar... Já a carreta direita, está aguentando. Tá achando essa aqui. Tá achando essa aqui. Tá achando essa aqui. Não sei. Tem que tomar. Tem que ter o ar. A barra da impulsa ela anda, né? Tem que ir lá em lã, tá? Tem que senta pra ela. Olha que ela aguenta. Cada um. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir até isso. E nada uns 700. Cadê o Pequinha? Tem que ir lá. Vamos andar. E... Veja, vai entrar na frente. A pra lá dessa. Tá lá. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Tá longe aí. Não está aguentando o gol, não. Não aguenta nada, não, aquela 130. É, pode acelerar, porque se eu citar, se aquele carro ali, ele vai embora. Ah, não faz comigo, não é feio. Já está ali na frente, já não corta, não. É curva. É curva. Mas sai bem do outro lado, não é? Curva. Cadê ele? Vou pegar ela. Vou pegar ela. Aqui é bom, senhora. É, falou. O carro está escoelando. Ai, ai, ai. 160, que nem chega perto dela. Aqui a entrada já deu, não. Aqui a gente entrou errado dela mesmo. É. O 26 não aguenta, pessoal. O 26 não aguenta. O carro já tem 160, que impedindo marcha ainda. Não se marca 200, mas faz mais, tá? Ah, é? O carro não faz mais. Não tem pista com o carcote. Não tem uma. É que é ela então? Sefec ou você está basicamente. O carro está aqui até de 15. Achei de caminhão. Achei de caminhão. Achei de caminhão. Olha, está escoelando, filho! Virou. Virou. Começou a racha não, pessoal. Desistiu. Está abrindo um livro que agora já tinha. O quê? Vamos pegar o Giatinha e cagou. É ali ainda, hein? Meu Deus! Nossa Senhora! Deu não, hein, meu filho? Olha lá, olha que o cara já está, velho. Voou já, filho. Não tem como pegar o Jetta, não? Não, o Jetta não tem como não, pessoal. O Jetta vai lá. Vou entrar aqui, mas não estou todo mundo. Beleza. Onde é que é? Entrar? Não está ruim. Não está ruim, o Jetta? Que doido! Não tem como pegar o Jetta. Olha aqui Estão loucos voando na pipa Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nem te vi. Gastei seu dinheiro todo. Obrigado. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.